A santa paz de Deus aí a todos, pessoal, vamos com mais uma aula aqui com a ajuda do Papai do Céu, tá bom? Pessoal, pra você se informar sobre as aulas que tá tendo aqui no canal, pra você ser avisado, é só você ativar o sininho aqui em cima, tá? Você vai ver um sininho, você ativa ele, que assim que eu postar um vídeo, você já recebe a notificação, tá bom? Vamos aqui pintar, e o risco vai ficar gratuito para você, você já sabe que eu posto os riscos, né? Lá na minha página, Pintando com Alegria. Também quero pedir a vocês, encarecidamente, pra se inscrever no meu outro canal, Pintando Tela com Alegria, só digitar aí no YouTube, Pintando Tela com Alegria, tá bom? Vamos começar aqui com verde abacate ou verde folha, ó, verde abacate ou verde folha. Eu vou usar um pouquinho de clareador, por quê, professor? Porque eu quero essa pintura um pouco transparente, um esfumadozinho bem clarinho. Então, eu misturei um pouquinho de clareador com o meu verde abacate, ó. E eu venho aqui fazendo círculos, ó, dou uma adentrada aqui, bom, ó. Você suma aqui, tá certo? Toca um pouquinho nas suas, ó, na folha, nessas florzinhas. E continuo o meu esfumado. Tô fazendo os círculos pequenos, ó, circulando. Olha aí. Tá um pouquinho assim, transparente. Sumar mais aqui, porque aqui vai flores. Então, depois ela cobre tudo isso. Vamos agora pintar logo essas folhas. Vou pegar um pincel número 10 da Condor. Lixado. Tá? Pincel número 10. Vou pegar aqui verde folha. Verde folha. Vou preencher. Pintura super rápida. Fácil. Você vai ver que não é um bicho de sete cabeças, né? Como diz aquele ditado. Ó. Você vai pintar essa belezura. Pessoal, quem for pintando ela também, quiser ir me marcando lá no YouTube, tá? Eu irei repostar todos. Se você quiser me marcar lá no YouTube. É pintando com alegria. O meu YouTube. Ou o meu Instagram, gente. Se você quiser postar lá no Instagram, tá? Pode me marcar que eu irei divulgar também lá o seu trabalho. Irei repostar. E aí, esquecemos aqui a base, né, gente? Vamos fazer logo essa base. Ó, pra fazer essa base, vamos pegar aqui verde pântano. Verde pântano, tá certo? Ó, embaixo. E dou aquela essumada. Esse é os meus filhotes ali, já. Ó. Para, eririca. Para, eririca. Isso é ele, gente. Tá ali brincando. Vem aqui, Harry. Para, paiinho. Ó, vamos pegar agora o próprio verde pântano. Fizemos aqui uma base pra pintura não ficar voando. Vamos pegar o próprio verde pântano. Tá? Vamos contornar. Ó. Contornei. Joguei para baixo. Joguei para baixo. Pego aqui na linha do meio. Faço a linha do meio. Contornei. Joguei para baixo. Jogo tudo para baixo. Pego aqui na linha do meio. E jogo aqui, tá? Pronto. Pronto. Fizemos isso. Vamos pegar um pouquinho, gente, do branco. Um pouquinho do branco. Só um pouquinho do branco. Uma isquinha. Isquinha de branco. E eu marco aqui, aqui e aqui. Tá vendo? Tá vendo? Três cantos. E eu venho e sumo pra ficar só a marcação. Olha lá. Uma, duas, três. E eu e sumo para tirar a marcação. Chego na linha do meio. Ó. Dou um toque. Ó. Uma, duas, três. E sumo. E venho do outro lado. Uma, duas, três. Ok? E a folhinha já fica pronta. Você suma. Coloca o talinho no meio. Pronto. Agora vamos para essas florzinhas ali. Vou ensinar você a fazer ela aqui. Você vai pegar violeta. Pode ser violeta, pode ser outra cor também, tá? Deixa eu pegar aqui o violeta. Fazer elas violeta. Gente, desculpa aí o barulho. É que os meus... Vocês já sabem como é os meus cachorros, né? Ó. E aqui no final você vai esfumar. E esfumando. É como se fossem umas tulipas. Pego agora o pincel pequeno, número seis. Pego o próprio violeta e vou misturar ele com um pouco de branco. Metade violeta, metade branco, tá? Metade violeta. Mesma quantidade que você colocar do violeta, você vai colocar de branco. Para fazer tipo um lilás. Certo? Pronto. Agora pego esse lilás que eu fiz misturando branco com violeta. E venho aqui, ó. Uma. Duas. Então ficou um pouco escuro. Vou colocar mais um pouquinho de branco. Eu quero mais clarinho. Tipo um lilás bebê, tá, gente? Quase um lilás bebê. Ó. Quase um lilás bebê. Vem aqui, ó. Uma. Duas. Uma. Duas. Puxo para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Fazer umas florzinhas. Para um lado, para o outro. E eu entro aqui e venho para um lado, para o outro. Só isso. Ó. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. E vou puxando. Um lado, o outro. Um lado, o outro. Um lado, para o outro. Um lado, para o outro. Ó. E coloca algumas aí. Olha lá. As florzinhas, tudo encaixadinha. Só duas. Para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Pronto. Fizemos aí as flores. Agora vamos... Fazer aqui, ó. Essa parte da nossa tigela. Adiantar aqui, gente. Para a gente terminar tudo. Branco. Branco. Vamos pegar uma isquinha do sépia. Esquinha do sépia. E vamos fazer uma sombra nesse branco. Sépia. E você vem aqui, ó. Né? Que isso aqui é a parte mais funda do recipiente. Então, a gente coloca profundidade aqui com o sépia. Olha aí. Ok? Vou vir aqui e organizo aí. Pronto. Agora vamos para as maçãs. Tudo rápido, gente. Não é uma pintura demorada. Vamos pegar amarelo ouro. Amarelo ouro. E eu venho aqui, ó. Circulando. Sumando. Chego aqui nessa parte também. Um pouquinho. Um pouquinho. Já vamos colocar aí a parte do meio. Tá? A parte da profundidade da maçã. Pegar um pouquinho do verde oliva. Verde oliva. Ó. Você já vem aqui. Marcar essa parte. Tá vendo? Pronto. E agora vamos puxar a nossa maçã. Vamos pegar vermelho tomate ou vermelho escarlate. Joga aqui pra cima. Nossa, super facinha de fazer, gente. E o risco vai ficar para vocês. Não esquece aí de deixar o seu joinha, tá, gente? Clicar aí no curtir. Né? Que isso nos ajuda bastante. Comentar aí se você gostou. Dar a sua opinião. Isso também é muito importante para nós. Que a gente possa melhorar a cada dia. Olha lá. Vou puxando aqui para dentro. Perceberam? Olha lá. Puxando para dentro. Eu venho aqui nesse beiral, ó. Puxo voltando. Voltando aqui, ó. Jogando para baixo. Joguei para baixo. Perceberam que ela já vai ganhando forma. Vamos lá. Repetir aqui, ó. Primeiro eu pego, divido a maçã como se ela fosse duas partes. A parte de trás, a parte aqui da frente. Eu venho para a parte da frente, ó. E vou jogando para cima, ó. Jogando. Não chego a topar em cima. Tá? Você não chega a topar no beiral. Jogando. Venho aqui agora para a parte de trás. Aí eu vou jogando aqui para dentro, ó. Nesse sentido. Olha lá. Que é o outro lado da nossa maçã. Né? Aqui a parte de trás. Ó. Puxo para dentro. Finalizo ela aqui. Pouquinho aqui. E agora, gente, vamos continuar dando vida a essa maçã. Aí a gente pega o quê? Púrpura. Para dar aquela cor mais bonita na nossa maçã. Ó. Volta aqui onde eu passei o vermelho. Tá? E a gente faz o mesmo percurso. Dando mais essa vida. Agora eu já organizo mais os contornos. Né? Além de você dar mais vida, você já vai organizando aqui, ó. O seu contorno. Né? Deixando a maçã mais viva. Passo aqui também um pouco. Ó. Deixo só um reflexo do amarelo. Aqui nessa também. Deixa eu ver aqui no contorno. Vou organizando essa cor. Deixando ela bem bonita. Tá? Olha aí que lindinhas elas vão ficando. E aí, pessoal? As duas maçãs aqui ficaram coladas. O que é que resolve isso? O que é que separa uma da outra? O que separa um elemento de baixo ou de cima é o quê? Sombra. Vamos pegar o vinho e separar, ó. Venho aqui por baixo da linha. Tá? E você queima ela, ó. Tá vendo? Separei. O que deixa baixo é a sombra, não é a luz que separa. Venho nessa parte de baixo. E coloco um pouco desse vinho. Tá? Só nessa parte de baixo. Tiro o excesso. Ok? Venho aqui também, ó. Nessa parte aqui de baixo. E a gente coloca um pouquinho desse vinho. Olha aí a nossa maçã. Colocamos a sombra. Né? Deixamos as partes baixas. Tá faltando o quê? Tá faltando... É... A luz. Nisso? Vamos pegar um pouquinho do marfim. Marfim. E vamos dar um pouco de luz nela, ó. Ó. Venho aqui. Nessa parte. Um pouquinho do marfim. Você vai dando um volume aqui, ó. Só um pouquinho. E... Venho aqui também Coloco um pouquinho Chego Mais um pouco Pincel fininho Sépia Coloco logo aqui no meio Coloco aqui no meio Olha aí Nosso talo Um pouquinho do marfim E você puxa de lado Pronto, fizemos a maçã Vamos para a tigela Quando secar A gente vai dar um brilho seco nessa maçã Tá certo? Vamos esperar ela secar mais um pouco A gente coloca aí um brilhinho seco Vamos pegar agora o branco Preencho aqui Você vai preencher toda a sua tigela E aí Vamos lá. Olha aí. Vamos pegar agora. Sai daqui, meu amor. Sai. O pai não está ocupado. Um pouquinho de cinza chumbo ou cinza lunar. Cinza chumbo ou cinza lunar. Você vai ver aqui embaixo e aqui marcando a sombra. Aqui volta e aqui embaixo dessa linha marcando a sombra. Você vem circulando. Olha que lindinha essa tigela já vai ficando. Cinza chumbo. Vem aqui. Pega uma esquinha do sépia também. Uma esquinha do sépia para dar uma envelhecida na nossa tigela. O sépia é uma cor que envelhece. Então, se você quer envelhecer algo, é o sépia. Olha lá. E ela vai ficando mais suja. É como se fosse uma cor suja. Envelhecida, suja. E aí a gente volta. Quando você trabalha com o branco, é bom que você volte com ele para que ele realce as cores. Que você fique mais forte. Realce a própria cor, aliás. Olha. A gente vem aqui com o próprio branco. Circulando, tá? Para ficar aqui um volume circular, ó. E ela vai ganhando volume. Formato e volume. Pronto. Terminou aí a nossa tigela. Vamos fazer a alça dela. Pega um pincel pequeno, número 4. Amarelo ouro ou amarelo gema. Gente, se inscreve lá no meu outro canal, tá? Pintando tela com alegria. Quero ver todo mundo lá. Olha que lindo, né, gente? A gente faz com tanto amor para vocês. Para essa família abençoada. Que Deus abençoe vocês sempre. E não me canso de agradecer, de ser grato a vocês. Está sempre aí me apoiando. Está sempre orando por mim, né? Quando eu estou passando algum momento de aflição. Muito obrigado, tá, gente? De coração. Deus abençoe ricamente a vocês. Vamos pegar agora ocre ouro. O ocre ouro. E venho aqui por cima, ó. Um pouquinho do ocre ouro. Você vai vir aqui por cima. O ocre ouro, ó. Vou vir aqui um pouco por cima. E eu pego um pouquinho do, você vai pegar um pouquinho do caramelo. E você não vai vir nela toda, tá? Você vai vir três pontinhos, ó. A gente vai vir, ó. O primeiro ponto, um pouquinho de caramelo. Até aqui. Outro ponto no meio. Com caramelo. E outro no final. Para ficar nessa cor mais douradinha, né? Cor bem dourada. Caramelo. Vamos vir aqui também. Um ponto aqui. Pontinho no meio. Pontinho no final. Pronto. Feito isso. Esquinha do branco. Vamos clarear também. Esquinha do branco. Lembra aqueles pontos que não tocamos, ó. Tipo aqui. Né? Por isso que eu deixei alguns pontos. Sem ir. Aqui. Lembra aqui também do caramelo. Onde não colocamos o caramelo. A gente vem com esquinha de branco. Que não colocamos, né? Então, a gente vem. Olha aí. Feito aí. A alça da nossa tigela. Depois você, com paciência, você organiza melhor. Porque aqui, como é aula gravada, né? A gente não capricha. Não dá um acabamento 100%. Senão fica muito grande o vídeo e cansativo. Retocar aqui o branco. E vamos aplicar a luz seca da maçã. Eu esperei ela secar. Brilho seco. Tá? Eu esperei a maçã secar. Vou pegar o meu pincel. Um pouquinho de branco. Chego na parte mais volumosa dela, ó. Que é aqui, né, ó. Um pouquinho do branco. Ainda não secou bem, gente. É bom vocês pra secar mais. Circulo. Dou uma circulada. Ó. Chego aqui e deixo um pontinho de brilho. Aqui a mesma coisa. Circulo. Esse pincel meu tá horrível. Chego no meio. Deixo um pontinho de luz. Vamos aqui. Violeta. Aliás, gente, vamos com púrpura. Vamos um pouquinho diferenciar um pouquinho daquele. Púrpura. Ó. Exfumo, tá? Quando você parar, você exfuma o final. Vendo? Ó. O final eu vou exfumando. Onde você para, você exfuma. Não são hortências, tá? São umas florzinhas bem legais. E aí, o que é que a gente faz? Estão lembrados? A gente vai pegar o púrpura e o branco. Metade de púrpura, metade do branco. Vai criar uma cor. Ó. Deixa eu mostrar a cor. Derivação do púrpura. Pega o meu pincel. Opção número 6. E já vem aqui nas bordas, ó. Para um lado. Só duas, gente. Para um lado e para o outro. Não precisa ser igual a hortência. Para um lado e para o outro, para fazer o arremate, né? E vem. Por cima. Duas. Puxando. Coloquei. Puxei. Colocou. Puxou. E vem. Colocou. 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 Coloco, tá vendo? Só duas, de um lado e do outro. E você vai enchendo. Vou colocar mais algumas aqui, né? Algumas soltas. Olha aí, gente, que belezura. Terminamos a nossa pintura. Gostaram? Foi difícil ou fácil? Comentem aí, se vocês gostaram. Tá bom? Se você quiser colocar algumas coisinhas no meio, né? Aqueles pontinhos, mas não precisa. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus.